Você sabe o que é vácuo ou vácuo estabilizado? Pois bem, se você não sabe, chegou no lugar certo. Eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração e hoje a gente está realizando justamente o processo de vácuo no nosso mais novo membro aqui da fórmula do ar-condicionado. Nosso treinamento completo de instalação, manutenção e higienização de ar está recebendo o Itachi Aircore 600, equipamento piso-teto e inverter R30i2. Durante a instalação aqui na gravação para os nossos alunos, a gente obviamente está fazendo o processo de vácuo e hoje eu aproveitei então para gravar para vocês, nossos seguidores aqui do YouTube, o que é vácuo e o que é vácuo estabilizado. Uma dúvida bastante frequente aí que às vezes as pessoas confundem as duas coisas, mas são levemente diferentes. Vamos começar então pelo processo de vácuo, o que vem a ser o vácuo? Pessoal, o vácuo nada mais é do que a gente com o auxílio de uma bomba de vácuo começa a sucionar o ar presente dentro da linha de fluido refrigerante e dentro da unidade evaporadora. Isso quando a gente finaliza uma instalação de um equipamento novo. Então o vácuo está sendo feito com as válvulas fechadas apenas na linha e no evaporador, beleza? Pois dentro da unidade condensadora está presente o fluido refrigerante que vai ser utilizado durante o funcionamento do equipamento. Então com o auxílio de uma bomba de vácuo, a gente começa a sucionar o ar presente dentro da linha e dentro da serpentina do evaporador. Quando a gente realiza esse processo, a gente baixa a pressão atmosférica dentro do sistema, forçando com que todos os gases incondensáveis e umidade presente dentro do sistema seja expulsado para fora. Mas até que ponto? E para que isso funciona? A gente sempre busca atingir um vácuo abaixo de 500 microns. Para a gente observar essa leitura, a gente precisa de um equipamento chamado vacômetro. Pode ser analógico e pode ser digital, embora o vacômetro digital ele te dá 100% de precisão. O analógico a gente já não consegue tanta precisão assim, beleza? Então até que ponto a gente precisa chegar com o nosso vácuo? Os fabricantes chegaram num consenso que se a gente fizer um vácuo que a gente consiga atingir um número inferior a 500 microns, isso significa que a umidade residual que possa ter ficado dentro do sistema já não oferece mais risco e nem problema para o funcionamento do nosso equipamento. Ou seja, atingiu 500 microns, está ok. Esse é o processo de vácuo. Então a gente vai trabalhando, acompanhando o vacômetro e a gente atingiu então 500 microns, o vácuo está praticamente feito. Mas aí entra uma questão, e o vácuo estabilizado? O que é um vácuo estabilizado? Vácuo estabilizado é o que o fabricante pede que o vácuo se mantenha. Então basicamente é, a gente fez o vácuo lá, guardou 20, 30, 40, 50 minutos a depender do seu equipamento, seu ferramental, bateu um vácuo abaixo de 500 microns e parou de descer. Vamos supor, agora aqui a gente tem um vácuo de 42 microns, ou seja, é um vácuo excelente, vácuo bem próximo de zero. Então 42 microns de vácuo, bomba está ligada, então a gente tem um vácuo com a profundidade muito boa. O que a gente faz agora então para a gente ter um vácuo estabilizado? A gente vem, fecha o registro da nossa válvula, que permite passagem da bomba de vácuo para a linha. E a gente desliga a nossa bomba. Agora vocês observam que o vácuo começou a subir. Estava abaixo de 50, agora já está com 51, e assim a gente vai observando. O que os fabricantes recomendam então? O vácuo estabilizado tem que parar de subir antes de atingir a casa de 700 microns. Então, atingimos o vácuo abaixo de 500, fechamos o registro e ficamos observando. No caso nosso aqui, agora foi para 52. 51, 52. É normal ele subir. Assim que a gente fecha, é normal a gente perceber que ele começa a subir. O que isso significa? Por que ele está subindo? Porque a umidade residual ainda remanescente dentro da tubulação, as pequenas moléculas ali de umidade, elas estão evaporando devido à pressão que abaixou muito. Esse fato dela evaporar, vai meio que preenchendo o espaço ali, e é normal a pressão subir um pouquinho. Se esse vácuo parar de subir a pressão, igual aqui, a gente ainda continua com ele em 52. Se esse vácuo parar de subir antes de atingir 700 microns, ou seja, você aguarda ali 15, 20 minutinhos, não subiu mais, significa que tubulação está estanque, ou seja, não existe vazamento, e também não tem mais umidade dentro do sistema. Então essa é a diferença, ou esse é o vácuo e o vácuo estabilizado. Vácuo é atingir abaixo de 500, estabilizado é não subir acima de 700. Rodrigo, fiz um vácuo aqui em campo, uma linha muito longa, enfim. Fechei, aguardei, ele atingiu ali, né, bonitinho, uns 500 microns. Estava lá com 400 e alguma coisa, eu fechei e percebi que ele começou a subir, estabilizou acima ali de 800 microns. O que o fabricante recomenda nesse caso? Repita o processo de vácuo. Então vamos supor, ele estabilizou lá a 850 microns, não subiu mais. Isso é um bom sinal, significa que a sua linha, né, de fluido refrigerante não tem vazamento, nas suas conexões está tudo certo. Porém, os fabricantes recomendam então, que numa situação dessa, você repita novamente o processo de vácuo, até alcançar um vácuo estabilizado, abaixo de 500 microns, beleza? Então, ó, agora, aproxima aqui pra gente ver, nosso vácuo está estabilizado a 53 microns. A gente pode aguardar até um pouquinho mais, se for o caso, porém, aqui a gente conseguiu um vácuo com uma profundidade excelente, com aproximadamente aqui, 40 minutos, uma hora de gravação que a gente está fazendo, a gente conseguiu atingir esse vácuo. É normal ele ficar oscilando assim, por isso que a gente tem que aguardar pelo menos uns 20 minutinhos pra ver. Aqui eu vou apresentar pra vocês o kit que a gente utilizou, pra alcançar esse vácuo com essa profundidade. Temperfrio enviou pra gente, então, vacômetro digital da Freeven, uma válvula ZL, mangueira própria pra vácuo, com conexão 3 oitavos e 3 oitavos, e a bomba de vácuo, também Freeven, duplo estágio, de 6 CFMs. Como eu passei pra vocês, já desligou aqui, às vezes fica bastante tempo, ele desliga, você pressiona e liga de novo e volta pra leitura. Tá? Pronto, voltou pra leitura. 55 microns nesse momento. Então, como eu passei pra vocês, aproximadamente aqui, com mais ou menos 40 minutos de vácuo, ele já bateu na casa de 50 microns. Como a gente foi gravar e tudo mais, fez algumas gravações, pra ele atingir esse vácuo que apresentou pra vocês, foi mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20. Tá? Ele chegou na casa ali dos 40. Porém, aqui, se tivesse em uma situação em campo, né, com 40 minutinhos, eu já teria esse vácuo na casa de 50 microns também. Lembrando que eles pedem abaixo de 500, certo? Então, tá top. Kit muito bom, recomendo. E aquela história, né, galera? O que é bom, tem que ser lembrado, e parceiro também tem que ser apoiado. Então, quem puder, segue lá o pessoal da Temperfrio, é uma empresa top de linha, com ferramental excelente, e é uma grande parceira aqui do nosso canal, beleza? Então, não esquece, liga lá na Temperfrio, eu vou deixar o telefone aqui pra baixo, pergunta lá, tudo que você precisar, o que você tiver de dúvida, e não esquece de falar que viu aqui no canal, beleza? E agora, você que tá buscando conhecimento, quer se tornar um profissional qualificado, aprender literalmente tudo o que você precisa, pra se tornar um profissional referência na sua região, a fórmula do ar-condicionado, então, é o que você busca. No nosso treinamento, você vai aprender, desde o princípio básico da refrigeração, todos os fluidos de refrigerante, seja R22, 410, e o tão dito aí, R32, nos equipamentos, janela, equipamento, split, barril, esse aqui, por exemplo, é uma tecnologia on-off, fluido refrigerante R22, com a simulação aqui, do condensador acima, como vocês estão vendo, tá sem o moto ventilador, pois faz parte de uma aula que a gente tá desenvolvendo no treinamento, linha de fluido com sifão, pra que que serve? Tecnologia inverter, com fluido refrigerante R410, tecnologia inverter também, com fluido refrigerante R32, além de cassete, além de split, highwall R32 aqui ó, o Itachi, também, então, literalmente, tudo que você precisa, desde instalação, manutenção, higienização de ar-condicionado, você vai encontrar no nosso treinamento, clica no botão, que vai tá aqui pra baixo, na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, dá uma olhadinha lá no nosso treinamento, e sem dúvida nenhuma, a gente se vê do outro lado, beleza? Bom pessoal, então você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal, ajuda bastante com que a gente traga conhecimento, cada vez com mais qualidade, cada vez melhor aí, pra vocês, segue a gente lá nas nossas redes sociais, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui pra baixo, nos comentários, que a gente vai buscar fazer um vídeo novo pra você, beleza? Bom pessoal, por hoje é só, fiquem todos com Deus, e até a próxima.